Olha aí o clima aí na cidade de Alacuranga, viu? Olha como tá, chovendo muito desde o domingo, tá aí no brado, bonito pra chover, hein? A cidade do inesquecível rei do ritmo, já estupandense, é tudo ao vivo aí, o repórter moral, o Silvio. Valeu, estamos juntos e misturados, hein? Olha aí o clima aí, tá vendo só? Tá aí no brado. Prometo mais chove, hein? Hoje à noite, hein? Inverso no mês de setembro, hein? Tá bom demais. É isso aí, valeu, estamos juntos e misturados, hein? É show papai, chama na bota. Olha o clima que não tá, na serra lá em cima, olha lá. Olha a serra como é que tá, hein? É, tá bom demais, hein? Deus quando manda, manda para todos, hein? Não estou aí, ou não, né? Deus é maravilhoso, hein? Só tem a agradecer aí a papai de céu, viu? Olha aí. Olha aí. O clima como é que tá? Valeu? E é show. Olha só, temperatura aí, ó. Tem os trabalhadores da usina. É isso aí. É isso aí.